Boa noite amiguinhos, vou fazer aqui o Vlad falando, já esquecendo, amiguinhos é claro, porque também tem meninas que jogam War Thunder e jogam as da guerra Vamos falar aqui sobre o amiguinho, o PT-76B, que é um light tank anfíbio com canhão de 76mm, já começa com uma munição perfurante Tá, legal, mas você não tem blindagem, cara, você tem 13, 13, 15 e tipo, chupa Aí tem a questão da visibilidade, mesmo com angulação, tá, eu estou angulado aqui, nossa, blindagem efetiva de 50 20, 43, tá, 1.50 não te fura Ah não, 1.50 te fura Não fura é, ah não, até que fura, quer dizer, não tem aonde Tu botou a cara, tu vai tomar É só o que eu posso te dizer O que vai fazer a diferença aqui é a HitFS quando você adquirir, porque ele vai furar 200 Porque quem você vai encarar no Tier, no Battle Rate 5.3 Vai pegar aqui S2, vai pegar Su-152, Tiger 1, você vai pegar, você vai pegar Panzer 4, ou, não Panzer 4 não, Panzer D Quer dizer, M18, tu vai chorar, quer dizer, eu vou chorar Então, é, catando aqui uma batalha E com sorte, mesmo com uma tripulação com 42 pontos, assim, não é uma maravilha, mas tem uns bons pontinhos Mas, dá É choro, certo, velho É mais nesse mapa aí, ó E aí tu tá com uma tripulação que tu não tá ocupada com... Com visão afiada É certo De você não enxergar, tu vai botar a cara e... Xablau Eu vou fazer o que? Eu vou fazer a corrida do covarde Você pode voar pra água, se der né Se der pra ficar na água, vou tirar ela da água E aqui é pra brincar de barco né Esses são os barquinhos do War Thunder Então a gente bota o barquinho na água Olha a virada, vocês viram que eu tô pescando só a ferramenta Olha a virada de um tank stock, gente Eu acho que o Fusquinha... Ou não é melhor, vamos ver se ele... Se ele derrubou o poste de concreto ou ele... Eu não acaltei a tripulação Ó, derrubou... Nossa, velho, ele é bom demais... Vai, vai, acelera aí... Tá lá dentro d'água... Só... Ah, Ragnar... Meu cachorro infernal Tão desaralha aqui na primeira janela Mas, vamos lá o que interessa A brincadeira... Ah, não acredito que está todo mundo lá por cima Eita Ninguém... Mas tem pipoco vindo pra cá A casa aqui significa que tem alguém Ó Deixa eu ver a artilharia Agora a artilharia vai servir os traçantes Mas... Me falta um pouco de placa de vídeo Puxa, tio... O negócio é esse, é... Tá atirando em quem, Candango? Calango do inferno... Tá, ele viu alguém... 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 Ah... Não vou fazer gracinha não... Porque não vai dar certo Opa! Shed, mano! Nossa, esse ajuste de mira aqui... Ó Vou abarão Vão ser dois, vão ser três, nossa, muita gente Vou aguardar aqui Nossa, ok Nem Onde foi parar esse tiro? Me explica Me explica Deve ter acertado no chão Nossa, passa raiva Agora foi Nossa, passa raiva essa corvenha Vai curvando, vai curvando Nem Nem chegou lá Se vocês ouvirem algum barulho aí É a porta que vai se abrir Para Para, calango Bota a cara Mister M Nem Nem o tampão do Tiger Eu furo Fizer o churrasco Fizer o churrasco dele Ai, ai Não Não Próximo Ai Eu só Só vou jogar com o Stank Por causa da HitFS Na boa Na boa Porque é muita Enquanto isso Você vai lá no canal Já que você está aí Já que você está aí Dá aquela curtida Compartilhada com os amigos Porque você vê que eu Me esforço com essa bagaça Até Até o próximo Vamos Vai lá, compartilha com os amigos É Deixa aquele seu like legal E ai Vem como eu falei Vai entrar em outra batalha Nos comentários vão ter Os jogos que eu jogo Outras coisas que eu vou fazendo E nas redes sociais Porque sempre quando eu acho Vai ter um beta novo Vai ter um giveaway de game Vai ter qualquer outra paradinha Eu vou e posto Ai você tem que acompanhar Então vamos lá Vamos começar aqui Na G4 Vamos puxar ali para C Só que eu vou fazer o que? Eu não vou na rua de frente Porque o mapa já está me dizendo aqui Que é aberto ali ó Na G3 1 para F3 Deu um pep novo no vídeo Aguarde alguns momentos enquanto voltamos Acontece né, ao vivo é assim O Artambia deu pep Ó Não falei que ele ia voltar É Esse daí é plug-in Bicho Placa de vídeo Acontece nas piores famílias E ai como é uma plaquinha mais humilde acontece essas bagaça E como nós somos mais fraquinhos De papel Literalmente de papel Acho que aquele carro blindado alemão de Chiron É mais armadura do que essa Essa bagaça A gente aguarda aqui Porque sempre tem invasão por aqui Só tem um pesadão Eu vou meter a cara? Nem Devagarzinho Olha o que eu falei Tiger Metei S2 É tudo É tudo É tudo Não vou por ali Porque é furada Ninguém espota a LV por baixo Então tá tranquilo O TEC é 2P 6.3 Errou Errou Se não é marcou no mapa É porque errou Uiaaa Olha Deu a lateral Titia aplicou Ofere Tá chegando a lá Deu a gente calar ainda Tá chegando onde? M18 Não seja afobado, não seja afobado Já está tudo mundo morto, olha o que tanto de bomba caiu Viu? Minha vida é difícil de PT-16 Enquanto você não tem Você tem a HitFS e você chora Então pessoal Até o próximo game play A DIGRACENCIA Que foi Que é jogar com esse tanque De papel Tchau 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 Tchau